De repente me sujo na minha mente o ritmo envolvente O funk boladão Papel e a caneta relatando o meu subconsciente E o consciente não morre não Colecionando pedras no caminho Realizador de sonhos Escuta essa visão Castelo já tá sendo construído Não vou ser obstruído por um servizão De foguetão nós passa Levantando fumaça No grau a placa raspa E elas nem disfarçam Já toca faixa, toca que caixa e embaça Na vida das perversas Com nós é sem conversa Desce ou dá a pepeca Sei que é pra isso que tu tá nessa Mas passa Levantando fumaça No grau a placa raspa E elas nem disfarçam Já toca faixa, toca que caixa e embaça Na vida das perversas Com nós é sem conversa Desce ou dá a pepeca Sei que é pra isso que tu tá nessa De repente mente sujou na minha mente o hit me envolvente O funk boladão O papel e a caneta relatando o meu subconsciente E o consciente não morre não Colecionando pedras no caminho Realizador de sonhos Escuta essa visão Castelo já tá sendo construído Não vou ser obstruído por um servizão De foguetão nós passa Levantando fumaça No grau a placa raspa No grau a placa raspa E elas nem disfarçam Já toca faixa, toca que caixa e embaça Na vida das perversas Com nós é sem conversa Desce ou dá a pepeca Sei que é pra isso que tu tá nessa É pra isso que tu tá nessa É pra isso que tu tá nessa E até a frente E acho que tu tá nessa Eu vou a cover E Obrigado.